E aí, guerreiros, tudo certo? Sou Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu. Rapaziada, estamos aqui para falar sobre os resultados do BJJ Stars. Meus amigos, que evento foi esse, rapaziada? Que evento foi esse, cara? Já é o quinto, quinto ou sexto BJJ Stars que eu participo. Sexto, sexto BJJ Stars que eu participo, cara. E foi, assim, o melhor evento, cara. O melhor evento, o melhor evento até hoje. Foi sensacional. Fepa, Shake, galera da produção. Cara, o evento estava fantástico, estava magnífico, cara. Porra, não tem o que falar, velho. Não tem o que falar, não tem o que falar. Foi demais, mano, foi demais. Foi muito bom mesmo. Estava tudo perfeito aí, parabéns. Realmente foi sensacional. Galera, vocês aí que assistiram, eu recebi muita mensagem e tal, a gente não consegue responder todo mundo. Não consegue mandar salve para todo mundo. Até peço desculpas aí para quem pediu, a gente não conseguiu mandar. Mas, pô, acredito que vocês também devem ter apreciado o evento, né? Então, pô, foi muito legal, parabéns. Eu tenho só orgulho, cara, de fazer parte. Então, pô, show de bola. Tamo junto. Rapaziada, vamos falar dos resultados e vamos falar uma resenha aí sobre as lutas, né? Falando, primeira luta, Mariana Roust, Roust, né? Corrigindo o nome dela, finalizou a Thaís Loureiro, né? Porra, eu não... Eu... Na resenha que a gente fez e falou sobre as lutas BJ Stars, Eu nunca tinha visto a Mari lutar sem kimono. Nunca tinha visto, né? Eu até falei isso lá e eu achava que a Thaís Loureiro, ela por ter uma pujança física um pouco maior e tal, assim, visivelmente, ela parece ser mais forte. Eu achei que ela pudesse endurecer um pouco mais a luta para cima da Mari. Mas, rapaziada, não foi isso que aconteceu não. Isso aqui é água, tá? Não foi isso que aconteceu não, cara. A Mari lutou muito bem, muito bem. A Thaís acabou abrindo o bico lá e não conseguiu seguir. E quando entrou no Extra Time ali, a Mari conseguiu finalizar no armlock, né? Sensacional, fez uma boa transição. Deu uma envergada no braço da Thaís ali, cara, que foi sanguinária, né? Assim, muito, muito, muito justa aquela posição e tal. E a Thaís não bateu e depois ela mudou para o armlock e conseguiu finalizar. Parabéns aí para a Mari. Lutou muito, sensacional, realmente. Foi muito bom. Primeira luta do GP, que foi logo a segunda luta. A gente teve... Essa luta também foi aberta no YouTube, então você podia assistir de graça. Que foi a luta do Lucas Huck contra o Roberto Gimenez, o Robertinho Gimenez. Cara, essa luta... A galera me perguntou muito o que eu achava dessa luta e tal. Cara, eu não achava que o Robertinho ia arranjar alguma coisa para cima do Huck. Não tinha nenhuma situação do qual eu achasse que o Robertinho pudesse levar perigo para o Huck. Talvez uma situação, que era o Huck jogar por baixo. Talvez o Robertinho passando e tal. Que a guarda do Huck é uma guarda não tão boa quanto todos os outros aspectos do Huck. A gente vai falar mais dele aí no decorrer da resenha. Mas o Huck conseguiu... Venceu o Robertinho Gimenez aí, venceu por pontos e tal, se não me engano. Então, parabéns. Avançou, foi para a semifinal. A terceira luta do GP, a terceira luta do evento, que foi a segunda luta do GP, foi a luta mais aguardada de todas aí, com toda certeza, que é a luta entre o Mika e o Leandro Loh. Cara, assim, deu para ver já desde que foi lançada, desde que foi sorteado lá. A própria cara do Fipa, na hora que sorteou lá, foi engraçado que ele disse assim, pô, agora o bicho pegou, né? Foi muito legal e deu uma repercussão animal no mundo do Jiu-Jitsu, essa luta, né? Porque é um embate de gerações, todo mundo queria ver, cara, o Mika lutando contra o Leandro Loh. Leandro Loh é uma lenda, cara. Leandro Loh não tem o que falar. Tudo que você fala do Leandro Loh, os títulos dele são quase indúzia, cara. Então, assim, são tipo oito vezes campeão mundial, oito vezes campeão do Pan-Americano, é tudo número, assim, astronômico, né, cara? Então, assim, Leandro Loh é o cara, velho, é o cara. E o Mika tá querendo chegar, tá querendo lutar e tal. E como eu falei na resenha, que a gente trocou uma ideia, eu disse que, assim, pra você se tornar uma lenda, você precisa vencer uma lenda, né? Então, o Mika venceu. O Mika venceu essa luta, venceu por uma vantagem. E o pessoal começou a reclamar, dizendo que o Leandro deveria ter algumas vantagens e tal ali, mas nenhuma posição realmente, analisando friamente, a gente teve a possibilidade de analisar lá na hora dos comentários, eu não vi nenhuma posição do Leandro que pudesse realmente levar perigo pra passagem, que ficou basicamente o Mika fazendo guarda e o Leandro tentando passar, que realmente fosse merecida pra vantagem, né? Então, assim, o Mika realmente quase raspou o Leandro, né? E aí, por isso que ele ganhou a vantagem e venceu a luta. O Mika foi sensacional aí, conseguiu avançar pra semifinal do GP. A quarta luta foi entre o Léo Lara contra o Alisson Tartar. Essa luta teve uma polêmica ali no meio da luta, que tava empatada, se eu não me engano, e aí, em um determinado momento lá, o Léo Lara acusou uma lesão, uma lesão ali e tal, só que ele sinalizou de uma maneira que deu a entender que ele tinha desistido da luta, desistido, que ele tinha sido finalizado, finalizado não, mas que ele tinha desistido da luta, porque ele bateu e tal, mas na interpretação dos árbitros ali, e foi o que foi comentado lá, né? O próprio Léo Lara comentou que ele tava com, que ele sentiu o joelho, então foi uma parada pra interrupção médica, e depois disso, que foi explicado e tal, e isso, a luta voltou, no que voltou, o Léo Lara conseguiu ali passar a guarda do Tartar e acabou vencendo essa luta, avançando pra semifinal. Na outra, na última luta das quartas finais do GP, a gente teve o Maurício Oliveira vencendo na decisão o Pedro Machado, também uma boa luta, uma luta muito estudada entre os dois, eu achei o Maurício Oliveira muito bem nessa luta, ele lutou bem, mostrou mais ativo, e não é à toa que venceu na decisão dos árbitros, avançando também pra semifinal do GP. A outra luta, que foi a luta casada, todas as lutas casadas do evento foram nas regras do ADCC, que são regras diferentes das regras do evento da IBJJF. Se eu estiver falando uma besteira, são 20 para as 4 da manhã, tá galera? Então, um pouquinho de paciência pro Jamão aí. Talvez eu não lembre de tudo o que aconteceu e tal, eu tenho só anotado o nome das lutas aqui pra poder me lembrar e me direcionar aqui. A sexta luta foi a luta entre o Marcos Pétio contra o Lucas Protásio. Cara, lutão, velho. Lutão, lutão, lutão. Os dois lutaram pra frente. Gostei muito do que eu vi ali. O Protásio avançando, tentando queda, duas ou três vezes tentando queda. O Pétio defendendo muito bem e tal. Foi muito bem. O Pétio ensaiou umas guilhotinas ali, que foram interessantes, porque o Protásio toda vez que entrava de double leg, eu entrava numa queda, o Pétio ensaiava a guilhotina, ensaiava a guilhotina e conseguiu uma finalização muito estranha, digamos assim. Foi uma guilhotina diferente, meia torta, uma torção, muito mais torção do que estrangulamento e venceu e ganhou bem. Aí foi considerada a finalização da noite. Então ganhou prêmio também nessa finalização, que foi muito bem. Na sétima, na oitava luta, não, na sétima luta, a gente teve a Bia Mesquita, DECA Campeão Mundial de Jiu-Jitsu, aquele currículo todo que vocês sabem, que vocês conhecem ainda da Bia Mesquita. Lutou contra a Julinha Boscher, né? Julinha querendo seu espaço aí e tal. Mostrou bastante atividade, as duas até. Fizeram um bom começo de luta, a Julinha dando um certo trabalho ali pra Bia Mesquita. Só que a Bia Mesquita é muito mais experiente, muito mais catimbada. Começou a fazer umas pegadas na nuca da Júlia ali de uma maneira com mais ímpeto, digamos assim. E aí mostrou realmente pro que veio, mostrou realmente por que tem esse currículo, por que que é a Bia Mesquita dez vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu, por que que ela é Guinness Book no Jiu-Jitsu. E conseguiu levar pro chão e conseguiu finalizar com um armlock ali. Sensacional a Bia Mesquita. Foi realmente muito bem. Na oitava luta, a gente já teve a semifinal do IGP aqui, que a gente teve a primeira luta, foi o Lucas Huck finalizando o Leo Lara num armlock. Galera, sensacional. Não foi nem um armlock como a gente tá acostumado, foi mais uma torção de braço também. O Huck avançou, realmente mostrou ímpeto logo no começo de luta, um minuto e vinte e cinco, se não me engano. E conseguiu passar. No que ele passou, ele já pulou no armlock e torceu o braço do Leo Lara de lado, assim, sem conseguir passar a perna na frente. E o Leo Lara só bateu ali, bateu realmente porque não conseguia. E o Huck passou aí pra final do GP muito bem. Foi sensacional a vitória na semifinal. Na outra semifinal do GP, a gente teve o Maurício Oliveira lutando contra o Mika Galvão. Os dois já haviam lutado, se você lembra, no GP do BJJ Bet, Maurício Oliveira venceu o Mika Galvão, venceu por 2x0 lá. Era um evento sem kimono e tal, no GP sem kimono, mas venceu. Tem lá carimbado uma vitória sobre o Mika. E nessa luta aqui, o Mika no começo tentou ensaiar uma puxada pra guarda, mas o Maurício conseguiu puxar antes. E aí o Maurício trabalhou uma raspagem lindíssima, lindíssima, muito técnica, raspou o Mika Galvão, raspou, abriu 2x0, o Mika começou a se arrumar ali na guarda e tal. Quando o Mika ia subir pra botar o Maurício ali numa situação que pudesse, quem sabe fazer alguma coisa, o Maurício sentiu uma lesão no joelho e foi realmente obrigado a parar, a largar ali e não continuar mais. teve que desistir da luta que ele tava vencendo o Mika, né? Infelizmente teve que desistir e aí, consequentemente, o Mika passou pra final aí que ia fazer a final com o Lucas Huck. Logo depois dessa luta aí, da semifinal do GP, a gente teve a luta do Fabrício Andrei Hokage lutando contra o Alex Sodré. Rapaziada, baita luta, baita luta. Os dois realmente são muito bons e ficou naquilo que a gente falou mesmo na resenha, que ficou entre passador e guardeiro, né? Passador e guardeiro. Eu acho o Sodré um pouco tímido, digamos assim, nos ataques, né? Ficou muito mais o Fabrício atacando, dando volume, botando o jogo em cima do que necessariamente o Sodré ali atacando, fazendo alguma coisa, mas foi uma boa luta, né? E no final, o Fabrício recebeu aí, venceu, ganhou na... Também digamos que foi na decisão aí, porque ele tomou mais iniciativa e tal, e na regra do ADCZ ela privilegia quem toma mais iniciativa, quem luta, quem vai pra frente. Então, parabéns aí Hokage. Tamo junto, irmão. Realmente, uma bela vitória, né? Mais uma pro seu currículo aí. Na décima primeira luta, meus amigos, assim, não teve luta, né? Décima primeira luta, não teve luta. Logo, aos 25 segundos de luta, o Berg conseguiu uma guilhotina pra cima do Felipe Endrio, que, meus amigos, cara, foi sensacional. E assim, não foi uma guilhotina que o Felipe Endrio tentou entrar de queda e aí sobrou e tal, não. O Berg meteu a mão na nuca, puxou, deu aquele tranco, o Felipe Endrio baixou no que ele baixou, ele pulou, encaixou a guilhotina. Eu chamei a atenção até na transmissão que não foi aquela guilhotina que você coloca o antebraço no gogó do cara aqui e aperta, foi muito técnica porque o Berg encaixou a guilhotina, jogou o cotovelo lá pra baixo e tracionou aqui, com o antebraço na jugular e o bíceps do outro lado. Se o Andrew não bate, ele teria apagado e, cara, realmente foi assim, foi no desespero, cara. A batida do Andrew foi no desespero, tipo, para, 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 para. Então foi realmente muito boa. Eu tava conversando e eu vi, o Felipe Andrew ainda tem alguns vícios, digamos assim, de regra de jiu-jitsu, né, que essa luta era na regra do ADCC. Por que que eu digo regra de jiu-jitsu? Naquela situação ali, o que que o Andrew fez? Ele tentou abraçar, né, ele não abraçar, mas ele tentou ali colocar as mãos do Berg, né, tipo assim, para manter afastado, né, e, cara, a gente sabe, a gente vê a ADCC, assiste muito a lutas e tal, quando entra a guilhotina, meu amigo, é sair rodando, né, sair rodando para tentar soltar e tal. É fácil eu falar aqui, né, mas, realmente ali, eu achei que ele tentou até sair um pouco do tatame, mas o Berg conseguiu girar e jogar ele para dentro do tatame, não, tipo, vem cá, garotão, vamos para dentro do tatame, né, e o Berg até comentou que ele estava disposto a pular na guarda para apertar, e realmente foi, realmente muito boa a luta, parabéns Berg, sensacional, sua vitória foi show de bola, esperava ver um pouco mais de luta, tá, esperava realmente ver um pouco mais de luta, mas, cara, foi show de bola, animal, parabéns Berg pela luta. Décima segunda luta, foi a luta mais controversa, digamos assim, aí, de todo o evento, a gente teve o Felipe Preguiça contra o Henrique Cecconi, e, cara, a gente teve, a gente teve assim, o que aconteceu? O Preguiça venceu a luta, venceu por duas punições do Cecconi, o Cecconi foi punido por falta de combatividade ali pelos árbitros, o que aconteceu? Começou a luta, o Felipe Preguiça sentou, no que ele sentou, o Cecconi tentou passar a guarda, quando o Cecconi tentou passar a guarda, ficou assim a luta inteira, o Felipe Preguiça sentado, e o Cecconi tentando passar a guarda, ficou assim a luta toda, não tem muito o que falar da luta, conforme o Cecconi ia tomando a punição, o Felipe tentava andar pra cima e tal, mas não teve grande, teve um momento tal, do Cecconi, que ele quase conseguiu alguma coisa, mas foi isso, a gente teve muita vaia e tal, ficou um clima bem, bem chato, bem pesado aí, até na entrevista do Marinho, lá com o Felipe Preguiça, não ficou legal, ficou um clima bem chato assim, eu senti que o Preguiça realmente sentiu as vaias, levou isso mais pro lado pessoal, eu não acreditei que o pessoal tava vaiando o Preguiça em si, eu não senti isso, eu senti que as vaias foram pra luta, que não desenvolvia, e cara, realmente pode acontecer de luta não desenvolver, pode, pode, a gente sabe, a gente luta, a gente tem adversários que não casam o jogo, não casam, a gente sabe disso, né, realmente poderia ter, na hora do discurso, na hora de responder as perguntas, eu senti que o Preguiça levou, parece que pro lado pessoal, né, que ele foi vaiado, que ele foi, que a torcida tava xingando ele e tal, né, e eu não senti isso, eu achei que foi pra luta em si, que não foi uma, não foi um espetáculo de luta, né, mas ele fez o papel dele como atleta, venceu, e eu achei ali que ele poderia, no discurso, ter, né, realmente, enaltecido o Secone, por ser um adversário grande, porque ele tava na estratégia dele, ele também não quis entrar na estratégia do Secone, que era luta em pé, né, ele manteve a estratégia dele, fez certo, mas, é, todo mundo esperava um pouco mais dessa luta, né, infelizmente a gente não teve, mas, aconteceu, é isso, é o que eu tenho pra falar dessa luta. Na décima terceira luta, a gente teve o retorno, da lenda, né, da lenda, Demi Amaya, que foi sensacional, né, cara, Demi Amaya é, 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 genial, o Cowboy, coitado Cowboy, né, cara, fez, fez o que podia ali, mas, não podia grandes coisas pra cima do Demi Amaya, meu amigo, e o Demi Amaya conseguiu finalizar no triângulo, muito bom ver o Demi Amaya lutando, ele deu margem aí pra lutar outros eventos, lutar mais outros eventos do BGG Stars, então, cara, se Deus quiser, a gente vai estar vendo aí, a gente vai estar vendo aí, e pra mim, como comentarista, é, poder comentar uma luta do Demi Amaya foi muito bom, obrigado pela oportunidade, tá, Demi Amaya, obrigado se você assistiu esse vídeo aqui, obrigado, irmão, show de bola, pena que a gente não pôde conversar, né, quando eu desci lá, você já não estava mais, mas, é, a gente vai ter outras oportunidades, obrigado mesmo, você foi genial, parabéns. e a última luta do evento, que foi a luta final do GP, meus amigos, que foi aquilo, cara, que que foi aquilo, velho, assim, eu estava conversando com, eu fui almoçar hoje com o Melk, com o Mika, com o Fabrício, né, e, a gente conversou muito, a gente falou sobre basicamente todos os adversários, todas as lutas, o Melk me falou qual era basicamente a estratégia deles aí e tal, e, ele me disse que ele tinha encontrado, é, algumas coisas que ele podia fazer aí contra o Hulk, né, a gente falou contra o Leandro, a gente falou sobre alguns outros e tal, e a gente falou, ah, se passar pelo Leandro, tem mais uma luta, né, e pode chegar numa final eventual contra o Hulk, e o que a gente vai fazer contra o Hulk. E aí, ele me falou um pouco, falou um pouco sobre, sobre como ele pensava em, em, em trabalhar isso, e, cara, eu, eu, fiquei de cara, meu irmão, fiquei de cara com a forma com que o Mika, trocou em pé com o Lucas Hulk, cara, meu irmão, não é fácil, cara, não é fácil trocar em pé com o Hulk, velho, aquele início, eu ia na guia do Hulk, meu irmão, derruba a árvore, velho, derruba a árvore, né, então assim, ele é muito forte, cara, ele é muito forte, ele sacode muito bem, e ele não mexeu o Mika, velho, ele não mexeu o Mika, o máximo que ele fez foi fazer o Mika cair de joelho, o máximo foi fazer cair de joelho, e o Mika também, e o Mika trocando queda, e batendo embaixo, né, pô, a gente até comentou ali que a safada do Tererê que ele fez ali por duas vezes, cara, foi assim, sensacional, cara, e a forma com que ele evoluiu ali, faltando poucos segundos para terminar a luta, poucos, faltando 30, 40 segundos para terminar a luta, que ele conseguiu balançar, o Hulk caiu, né, o Hulk estava tentando se levantar, o Mika fez aquela, aquele, aquele, aquele approach que ele faz, aquela, aquela, aquela chegada nas costas ali, chegou muito bem, e meu amigo, quando ele engatou aquela, quando ele pegou as costas, e que ele colocou o braço ali, que ele ia, que ele ia finalizar, eu pensei assim, cara, ali não solta mais, você podia ver a expressão do Mika, né, a expressão do Mika mudou, assim, cara, que ele estava com aquela gana, com aquela vontade de realmente finalizar, ele queria finalizar, eu até brinquei, né, que tem aquele áudio do Jan, né, todo mundo conhece Jan aí no Instagram, que ele fala lá, que ele disse o seguinte, olha a expressão de ódio na cara do bicho, e realmente foi o que eu falei, eu falei, eu falei essa frase, na hora lá da luta, ele disse assim, olha a expressão de ódio na cara do bicho, que era uma expressão de ódio, tipo, ele botou toda a força dele ali, tudo, toda a força do projeto social lá, toda a força de todo mundo de Manaus, tava naquela pegada da lapela, que depois foi a pegada da mão, lá na altura da boca da calça, e conseguiu finalizar o Hulk, meu irmão, o moleque chocou o mundo aí, com o que ele fez, o Mika foi sensacional, cara, o Mika foi genial, genial, cara, a gente vai fazer mais, eu vou fazer um vídeo aqui, falando sobre, sobre o Mika, eu tava conversando com o Mel, que também tem uma, tem um negócio aí que a gente precisa conversar, vai ter um vídeo aqui no canal falando, é, sobre o Mika, o Galvão em si, né, a figura, o que ele tá representando hoje, pro mundo do Jiu Jitsu, e ele tá fazendo uma quebra de paradigma, muito interessante, que a gente vai conversar, num próximo, num próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Então, galera, esses foram os meus resultados, e uma breve resenha aí, obrigado a todo mundo que acompanhou, não esquece, solta o like maroto nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, já é bom aqui, putz, cara, né, depois desse grande evento, fazendo uma resenha aí pra vocês, tá, tamo junto, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, ossos!